Senhor meu Deus, quando eu maravilhado Paro a pensar no Teu grandioso ser Vejo a tormenta, o céu estrelado A declarar ao mundo o Teu poder Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu E quando enfim eu for ao céu subindo Então verei a glória do Senhor Adorarei o meu amor infindo A quem mostrou por mim tão grande amor Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Quão grande és Tu, quão grande és Tu Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor 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 Canta minha alma a Ti, ó meu Senhor